Tô pesado, sangue bom se liga nesse som que eu Tô de John John, tô de John John, vai! Nossa banca, daça Goddi, Barmani, Oakley, King, Lacoste, de Nike, Shock Oi, hoje o dia tá suçu de ui, que Red Bull e o céu está azul E se pavou pra Malibu do meu, lado só me zune, verso e bumbum, voz do Zuzum Nós gosta de viajar, não joga pra perder, só joga pra ganhar Hoje também garujá, mas amanhã se pá, nós parte pro Catar em alto mar Tô pesado, sangue bom se liga nesse som que eu Tô de John John, tô de John John, vai! Nossa banca, daça Goddi, Barmani, Oakley, King, Lacoste, de Nike, Shock Eu sou feliz e vou dizer, nós tem, ao de TT também, XRE Nunca vou desmerecer, nós planta pra colher e tu pode se envolver Vem se envolver Olha aqui, a Hayabusa, essa vida é maluca, eu vim do luto a lutar Sofre, 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 é suco e não confundo, chega pra somar Ô, toma, pé na bunda, seu sangue suga Tô pesado, sangue bom se liga nesse som que eu Tô de John John, tô de John John Nossa banca, daça Goddi, Barmani, Oakley, King, Lacoste, de Nike, Shock Produção DJ W, é estouro, cê é louco, cachorreira